Comissão de Parlemento Nacional com sua mãe, a tudo provas com a despesa sua renda escolar. Comissão de Parlemento Nacional com sua mãe, a tudo provas com a despesa sua renda escolar. Comissão de Parlemento Nacional com sua mãe, a tudo provas com a despesa sua renda escolar. Comissão de Parlemento Nacional com sua mãe, a tudo provas com a despesa sua renda escolar. Comissão de Parlemento Nacional com sua mãe, a tudo provas com a despesa sua renda escolar. Comissão de Parlemento Nacional com sua renda escolar. Comissão de Parlemento Nacional com sua mãe, a tudo provas com a despesa sua renda escolar. Comissão de Parlemento Nacional com sua mãe, a tudo provas com a despesa sua renda escolar. Comissão de Parlemento Nacional com sua mãe, a tudo provas com a despesa sua renda escolar. Comissão de Parlemento Nacional com sua mãe, a tudo provas com a despesa sua renda escolar.